Vamos agora para a capital, para Campo Grande. Vamos ao vivo agora com a participação da Isabela Duarte, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Isa, bom dia para você. E quais são as informações nesta manhã de quinta-feira? Bom dia, Ana. Bom dia, Três Lagoas. Olha, as informações são já ali na preparação para o carnaval, né? Para quem precisa dos serviços do DETRAN ou de outros órgãos do governo do estado, é importante se planejar para estar realizando esses serviços até amanhã, porque na próxima semana as agências do DETRAN não terão expediente segunda, terça e quarta-feira até as 13 horas, né? Até a 1 hora da tarde, segundo o decreto estadual aí de ponto facultativo e feriado. 95% dos serviços hoje estão disponíveis no aplicativo DETRAN-MS ou no site Meu DETRAN. Então também dá para fazer os serviços ali online. Apenas transferência de veículos, transferência de CNH entre estados, captura de imagens, exames teóricos e práticos são presenciais. Então os demais serviços podem ser conferidos lá no site ou no aplicativo. A FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos, informa que as agências bancárias também estarão fechadas. Então quem precisa pagar alguma guia, um boleto do DETRAN, também precisa se planejar para estar efetuando esse pagamento até amanhã ou após o carnaval. O DETRAN ainda informa que a CNH vencida dentro do prazo dos 30 dias para fazer a renovação, não tem problema em circular as ruas nesses dias no estado, mas após o período de carnaval é importante estar ali agendando a renovação da CNH. Ana.